Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Uma nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul neste sábado e vem trazendo uma nova massa polar que promete provocar queda nas temperaturas nos próximos dias na região. Neste sábado, vento frio de origem polar já influencia o tempo pelo oeste dos estados, aliviando o calor. O sol aparece, predomina e não chove. Por outro lado, todo o centro-leste da região vai ter um dia bastante instável, com muita nebulosidade, pancadas de chuva a qualquer hora e risco de chuva forte com grandes acumulados, principalmente no leste do Paraná e de Santa Catarina. No litoral, o mar continua agitado no Rio Grande do Sul. A mínima prevista é de 18 graus em Curitiba, 19 graus em Porto Alegre e as máximas serão de 25 graus nas três capitais. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.